Olá, bem-vindo à NGTV. Hoje acordei um bocadinho mais cedo porque o carteiro tocou à campainha e trouxe um pequeno envelope, um envelope da editora Clube do Autor. É um livro que eu tinha pedido a eles através da autora do próprio livro, que é a minha amiga... Isto é, não a conheço pessoalmente, mas trocamos já muitas mensagens no Facebook e afins. Sigo também com algum interesse o trabalho dela porque é uma das escritoras de young adult que eu gosto apesar de nunca ter lido muita coisa dela porque nunca tive acesso aos livros. A única coisa que eu já li dela, já falei aqui também no canal, foi aquele livro As Seve Cores de Oniris que é um mangá, portanto o argumento é dela e depois é desenhado pela Mitsu e pela Lev baseado num romance que ela já tinha escrito anteriormente. e ela recentemente, a Rita Vilela, lançou uma nova série e é esse livro que eu pedi à editora e que ela, a editora, gentilmente me enviou. Presumo eu que seja isto. Portanto, vou abrir. E aqui está, então, o livro Special World, Os Três Superpederes, Rita Vilela, Clube do Autor e segundo eu li a sinopse e tinha falado um pouco também com a Rita. Portanto, este livro insere-se num estilo que também agora está muito na moda no Japão que é o Isekai. É um termo que basicamente significa os personagens principais entrarem em mundos virtuais. Ou seja, através de jogos ou portais e coisas assim. E isto, segundo li, e que está na sinopse do livro e também, como disse em conversa com a Rita, isto é a história de três amigos que se vêem envolvidos num jogo de realidade virtual. Pronto. Estou muito curioso para ler. É um livrinho pequenino, por isso, se calhar, durante esta semana ou até menos, leio isto. Ah, traz também aqui um marcador com outra das séries da Rita, que é Os Descendentes de Maroon, também que nunca li e tenho muita curiosidade. Pode ser que depois de ler este e fazer a review, pode ser que simpaticamente peça outra vez ao Clube do Autor para mandar pelo menos o primeiro volume deste Descendentes de Maroon para fazer depois review aqui no canal. E pronto. Então, vou ler isto. Agradeço mais uma vez à editora, à Clube do Autor e à Rita, por ter também sido o pombo de correio da minha mensagem para a editora. E pronto, daqui a uns dias está a acabar o mês, por isso, leio isto até ao final do mês e vai, de certeza, entrar nas minhas leituras de Outubro. E, em breve, direi a minha opinião sobre este Special Worlds. Três superpoderes. Gosto da capa. É assim, pronto, é aquele universo fantasia, não é? O logo também está engraçado, por isso, parabéns também pela capa. Já agora mostro-vos também a contracapa. E são 246 páginas de aventura, de certeza, que eu vou gostar de ler. Então, sayonara e até breve.